Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dividir um número com vírgula e uma fração, ou seja, a gente vai fazer divisão com números racionais. Você sabe por onde começar na hora de resolver uma questão assim? Vou resolver essa divisão de duas maneiras diferentes, eu quero que você me conte qual das duas você prefere. Vamos lá? Bom, primeira coisa, eu tenho um número decimal e uma fração. Eu não consigo dividir do jeito que está aqui. Então, o que a gente precisa? Ou transformar a fração em um número decimal, ou transformar o número decimal em uma fração. Porque aí a gente tem divisão de frações e divisão de números decimais, tá? E aí a gente consegue resolver as duas operações, tá bom? As duas continhas. Vamos lá então, começando na transformação desse número decimal aqui, tá? Em fração. Então, primeiro eu vou transformar esse aqui em fração. Como eu transformo 3,5 em forma de fração? Sempre que tiver um número decimal e ele virar uma fração, o denominador da fração vai ser 10, 100, 10 mil e por aí vai, tá? Por quê? Eu tenho um número decimal e aí eu vou transformar em uma fração decimal. Aqui eu tenho uma casa, eu tenho só um número à direita da vírgula. Então, aqui eu preciso do número que tem só um zerinho. No caso, é o 10. Em cima, no numerador, é como se a gente não tivesse essa vírgula. Se eu tirar a vírgula, eu fico com 35. Então, a minha fração tá aqui. 35 décimos. E aí a gente faz o quê? Dividido por um quinto. Agora, o que eu falei pra vocês? Eu tenho uma divisão de frações. Pra dividir fração, ó, eu preciso fazer três passos. A primeira fração a gente conserva. Então, vai continuar 35 décimos. O sinal de dividir vai virar sinal de vezes. E essa fração a gente vai inverter. O que tá embaixo vai lá pra cima e o que está em cima vem aqui pra baixo. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 5 sobre 1. Agora, multiplicação de frações. É só multiplicar o que tá em cima e depois multiplicar o que está embaixo. Vamos lá? 35 vezes 5. Vamos lá no quantinho fazer, ó. Fazer aqui, ó. 35 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 3, 15. Mais 2, 17. Então, aqui, o que eu tenho? Eu tenho 175. Embaixo, 10 vezes 1, 10. Eu posso tanto deixar essa resposta aqui em forma de fração, e aí eu vou simplificar ela até chegar na fração irredutível, ou, como eu tenho um denominador 10, eu posso voltar esse número pra forma decimal, tá? Então, se eu for voltar pra forma decimal, se eu tenho um zero, quer dizer que eu preciso de uma casa decimal. Então, vai ficar 17,5, tá? Mas, como eu estou resolvendo divisão de frações, eu vou deixar essa resposta em fração. Se aqui em cima termina em 5, aqui embaixo termina em zero, os dois números dividem por 5. E aí, voltamos aqui, ó. 175 dividido por 5, quanto que vai dar? Eu precisei multiplicar o 35 vezes 5 pra dar o 175. Então, a resposta vai ser o quê? 35. Aqui, 10 dividido por 5, 2. 35 é ímpar, então não divide por 2. A minha resposta é essa daqui. Michela, por que eu tive que dividir por 5, multiplicar por 5? Eu voltei pro número que eu tinha. E aqui nessa multiplicação, se a gente tivesse feito cancelamento, a resposta já sairia direto, tá? Que é aquele que a gente faz em X e simplifica antes de multiplicar, tá? Quer ver? Dá só uma olhadinha. Se eu tivesse cancelado aqui, ó, o 10 e o 5, divide por 5. Então, 5 dividido por 5 é 1. 10 dividido por 5 é 2. E aí, o que eu ia multiplicar? Eu não ia multiplicar o 35 por 5. O 35 por 1. Tá aqui o 35. Embaixo, eu não ia fazer 10 vezes 1. Eu ia fazer só 2 vezes 1, que é 2, tá? Então, a técnica do cancelamento ajuda muito na hora de resolver esse tipo de questão. Se você tem alguma dúvida em multiplicação, divisão de fração, técnica do cancelamento, tudo que você precisa tá em uma playlist. E adivinha onde tá essa playlist? Na descrição do vídeo. Depois você vai lá e confere. Combinado? Tenho aqui, então, a minha resposta na forma de fração. Mas eu disse pra vocês que tinha duas maneiras, né? Então, essa aqui é a minha primeira maneira, que é transformar tudo em fração. E vamos para a segunda, que é o quê? Pegar um quinto e transformar em número decimal. Então, o 3,5 vai ficar aqui, 3,5. Dividido por... Como que eu transformo um quinto em número decimal? Fração, nada mais é do que uma divisão. Então, você vai no cantinho, vai pegar do jeitinho que tá aqui. O 1 e vai dividir por 5. Que número vezes 5 chega mais próximo de 1? É o 0. 0 vezes 5 é 0. Vem aqui e faz a subtração. Sobrou 1. Não tem número pra descer, a gente avisa colocando a vírgula e acrescenta um 0 pra continuar a divisão. O número vezes 5, que chega mais próximo de 10, é o próprio 2, que é exatamente o 10. Então, 1 quinto. É a mesma coisa que 0,2. Aí, vem um detalhe importantíssimo que você não pode esquecer. Sabe aquelas divisões que quando você faz ali, o resultado é uma dízima periódica? Que aí, aqui não tem fim. Se isso acontecer, você não vai poder usar a segunda maneira. Porque você vai somar um número decimal com uma dízima periódica, você não vai ter um resultado exato, tá? Porque a dízima, ela é infinita. Então, nesse caso, se a divisão fosse um número infinito, fosse uma dízima periódica, você ia resolver dessa maneira aqui, usando divisão de frações. Como deu um número aqui exato, eu posso deixar. Então, vai ficar 3,5 dividido por 0,2, que é o resultado dessa fração aqui em forma decimal. Eu tenho divisão de números decimais para fazer divisão. E, de novo, se você tem dúvida, não sabe fazer divisão com números decimais, também tem uma playlist que está aqui na descrição para você conferir depois, tá? Primeira coisa, eu igualo as casas decimais. Aqui tem um número à direita da vírgula. Aqui também tem um número à direita da vírgula. Quando isso acontece, as casas decimais já estão igualadas e eu tiro a vírgula. O que vai sobrar? Aqui vai sobrar 35 dividido por 2. E olha que lindo! Não, fala se a matemática não é a matéria mais linda. Quem concorda, comenta aí para mim se você concorda que matemática é linda. Olha aqui, eu tenho 35 dividido por 2. Olha o que eu tenho aqui. 35 sobre 2. Não falei para vocês que fração é uma divisão? Então, aqui eu também tenho 35 dividido por 2. É a mesma coisa. Olha que coisa mais linda. Vamos resolver essa divisão? 35 dividido por 2. Michelle, eu não sei resolver isso aqui mentalmente. Não tem problema, a gente vem aqui no cantinho e faz a continha sem problema nenhum. O número vezes 2 chega mais próximo de 3 é 1. 3 menos 2 é 1. Desce o 5. Agora eu tenho 7 vezes 2 é 14. 15 menos 14 sobra 1. Sobrou 1 de resto, não tem mais número para descer. Coloca a vírgula, acrescenta o 0, agora vai ser o 5. E aí, 10 menos 10 é igual a 0. Então, o resultado aqui, vou até separar aqui para não confundir com a nossa continha. esse aqui é o nosso rascunho. Então, 35 dividido por 2 está aqui o resultado. É 17,5. Tá? Então, se você olhar, está escrito de maneiras diferentes, mas lembra que eu falei para vocês? Se daqui tivesse se transformar em decimal, ia dar 17,5. É a mesma resposta. E aí, Michelle, eu fiz aqui em forma de número decimal, mas a resposta está em fração. O que eu faço? Você pega o número decimal, transforma em fração. Como que? Se transforma 17,5 em fração. Vai ser 175 sobre 10. Por que sobre 10? Só tem uma casa decimal, só um 0. O número sem a vírgula é 175. Aqui ele. E aí, você volta para cá, simplifica por 5, simplifica por 5, vai chegar em 35 sobre 2, que é o que você tinha aqui. Aqui você já consegue transformar também em fração. Aquela divisão, você pode escrever ela em forma de fração direto. Tá? Então, duas maneiras diferentes para resolver a mesma questão que chega no mesmo lugar. Parece que vai por caminhos diferentes, mas na verdade, não. E aí, lembra que eu falei? Eu quero que você me fale. Qual das duas maneiras você mais gosta de resolver? Usando frações ou usando números decimais, me conta aí o que eu quero saber. Aproveita. Se essa aula te ajudou, me ajuda também. Deixa seu like, seu comentário, ajuda muito aqui o canal. Se inscreve, ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Não esquece de dar uma conferida nas playlists que eu comentei para vocês, para vocês praticarem um pouco mais. E, se não bastasse as playlists, eu tenho um outro canal aqui no YouTube só com exercício e vou deixar para vocês também o link na descrição aqui do vídeo. Essa foi a aula de hoje. te espero na próxima aula. Um super beijo e tchau!